Recado telespectador, dá tempo meu diretorzão? Hoje nós acertamos em tudo aqui, né Bebiano? Graças a Deus, é tudo certinho no Balanjeral, né? Hã? É... Dá tempo? Então vamos, vamos ler a mensagem? Nosso Deus, pra que eu fui pedir mensagem? Pai Celestial Pai Celestial Guarda a Marluce de todo mal, Senhor É... Que ela manda essas coisas no encerramento do Balanjeral A Marluce é lá de Tumiritinga Ah, tem que marcar um domingo pra gente ir lá, né? Ou sábado, né? Olha a comida que essa mulher mandou aqui, vamos? Eu nem interessei muito pela sua mensagem não, Marluce Porque já começou a agredir na gente que eu vou ver aqui lá Boa tarde, Nico Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus Sou a Marluce de Tumiritinga Mande um abraço pra mim, pro meu esposo Wellington Estamos assistindo ao melhor jornal do Brasil Na hora mais abençoada do dia O horário do almoço E é mesmo, essa hora é abençoada É tão abençoada que eu não consigo almoçar nem um dia Que eu tô aqui no ar apresentando E vocês ficam fazendo isso comigo aí Estão servidos? É a pergunta Sim É a resposta Espero você e toda a sua equipe em minha casa Aí Mas essa comida aqui dá só pra nós, Bebiano? Hein, Bebiano? Então o macarrão aqui é só pro Bebiano Hã? É, o Bebiano gosta de macarrão Agora tá falando que é farofa O Gabigol gostou da... E o que que tem nessa panela de pressão, hein, Gabigol? Pergunta ela aí, Valber Há o feijão pra terminar, se acabar, né? É Sobremesa canjicão? Canjicão e pudim Ah, que bom É, espera você e toda a sua equipe em minha casa Será um prazer recebê-los Tenha uma boa tarde na presença do Senhor Jesus Um abraço Você só nota mil Ela disse que será um grande prazer recebê-los Ela que não sabe o que que aguarda Nós vamos esvaziar as panelas aí, né? É